Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não pude ser aquilo que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero te ver sorrindo, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá na torre, fã de você, senhor noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero te ver sorrindo, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá na torre, fã de você, senhor noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá na torre, fã de você, senhor noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Música 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 Música